Conectando-se com a manada. Nós somos seres gregários, nós gostamos de companhia. E de repente você se percebe sozinho. E você quer encontrar o seu grupo, a sua manada, o seu rebanho. Aqueles seres que vão te nutrir. Onde você terá troca. Onde você não necessariamente se sentirá uma presa. Porque ainda que existam vários predadores na sua volta. Você ainda assim permanece inteiro, seguro. E você pode descansar. Porque naquele momento em que você der um cochilo, uma soneca. Alguém vai estar te olhando, te observando. Te protegendo. Para que aquele momento seja aquele seu momento. Então agora entre em você. E faça perguntas para o seu ser. Que energia se requer para eu encontrar a minha manada? O meu grupo. Onde eu possa me sentir cada vez mais inteiro. Para alguns de vocês é a conexão direta com os cavalos. Onde eu percebo que eu me aproximo desse rebanho, dessa manada. E eu percebo que eu sou acolhido. Em alguns momentos eu sou rejeitado. E está tudo bem. Eu posso escolher diferente. Eu posso seguir buscando outra manada. Entretanto, o que é muito importante é você se sentir conectado ao todo. Olha na tua volta. Te conecta com a terra. Te conecta com o sol. Te conecta com a lua. Te conecta com os seres das águas. Te conecta com os seres da floresta. Os seres da natureza. Te conecta contigo. Perceba que você é uma cocriação do universo. E você utiliza todos esses seres. E toda essa energia da natureza. Para cocriar muito mais. Para tornar esse universo ainda maior e melhor. Então agora que você está conectado com a manada. Que você já se sente um garanhão. Uma égua. Ou um potro. Ou mesmo um cavalo. E você percebe a sua contribuição. E utilidade nesse universo. Busque um lugar na natureza. Próximo a uma floresta. Na cachoeira. No mar. Sentado na sua casa. Na sua cama. Numa poltrona. E permita. Que esses seres da natureza. Que esses seres da natureza possam te nutrir. É como se você tivesse no seu chakra coronário. No topo da sua cabeça. Uma cachoeira. E à medida que essa água vai descendo. Na sua cabeça. É uma água cristalina. Ela vai passando. E vai limpando absolutamente tudo que ela encontrar de sujeira. Isolamento. Medo. Rejeição. Desamor. Desencontro. Falta de conexão com si mesmo. E à medida que isso vai passando. E vai tirando essas energias. Essas energias elas vão se derretendo. E vão se transformando numa cor meio que violeta. Elas vão ser transmutadas. E elas descem. Da sua cabeça para o seu pescoço. Para o seu corpo. Ela limpa todo o seu coração. Todas as suas mágoas. Todos os seus desencontros. A sua própria conexão com você. É fortalecida. Seus pulmões. Seus rins. O seu fígado. O seu braço. Toda a sua genitália. O seu glúteo. As suas pernas. O seu joelho. Seus pés. E essa energia transmutada. Ela vai enraizando. Junto com a sua própria energia na terra. E ela vai até o coração da terra. Onde lá ela é completamente transmutada. E essa mesma energia. Ela volta na mesma direção. Só que ela volta agora. Em formato de conexão. Com a terra. Com a natureza. Com você. E ela vai subindo do coração da terra. E vai subindo pelos seus pés. Passa pelos seus pés. Tornozelo. Perna. Joelho. Coxas. Glúteo. Genitália. E ela vai acendendo. À medida que ela vai passando no teu corpo. O teu corpo vai se iluminando. Você recupera todo o brilho. Toda a contribuição. Que você é desse planeta. Neste momento. No planeta terra. Na sua própria vida. Fazendo a transformação. Que é requerida pelo seu corpo. Para que você possa realmente. brilhar. De uma forma. Suave. Gostosa. Diferente. E essa energia sai pelo topo da sua cabeça. E vai até o meio do céu. Nesse momento. Você começa. A vibrar. Todas as moléculas do seu corpo. E a se conectar com todos os seres. Nesse momento. Você vai ver. Um animal. Provavelmente. É o teu animal de poder. Pode ser. O animal. Para esse momento. Para essa hora. O que esse animal representa? Ele é um beija-flor? Ele é. Uma girafa? Um elefante? Um lobo? Um gato? Não interessa qual animal seja. De repente. É essa energia que é requerida nesse exato momento. Para que você possa se conectar cada vez mais com você. Utilize a energia desse animal em seu benefício. Para que você possa se soltar ainda mais. E que você possa perceber que você está conectado com absolutamente tudo. De repente, a política ou a vida louca moderna que nós temos nos desconecta de nós mesmos. Dos nossos animais de poder. Da nossa manada. Agora. Você faz parte do todo. Esse é o reino animal. Você tem um pouco de cada um dentro deles. E um pouco deles dentro de você. A relação é recíproca. E agora vamos voltar a nos conectar com a manada. E seguirmos o nosso caminho na direção de um futuro ainda maior e melhor. Perceba a beleza desse encontro. E o que mais é possível que você jamais considerou sobre você. Sobre a sua grandeza. Que se você considerasse, faria total diferença. Vamos brilhar. Cada um do seu jeito. Pode ser como um vagalume. Que só brilha na escuridão. Pode ser que seja como o sol. Pode ser como a lua. Busque o seu jeito. Brilhe. Dê a sua contribuição. E nós, todos os seres, agradecemos. E nós, todos os seres, agradecemos. E nós, todos os seres, agradecemos. E nós, todos os seres, agradecemos.